O sambódromo do Anhembi foi iluminado pelas 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo com desfiles que aconteceram sexta-feira e sábado. Os enredos trouxeram temas como a força da mulher, o hip-hop, religião e filosofia. A camisa verde-branco inaugurou a avenida no Carnaval de São Paulo. Viscampeã do grupo de acesso no ano passado, a agremiação prometeu que sua volta à elite do Carnaval Paulista seria com um enredo sobre Oxóssi, orixá padroeiro da escola. A independente tricolor invadiu a avenida para exaltar a força da mulher. A escola contou a história do único exército feminino da história, que defendeu o reino de Dalmé, na África. Viscampeã em 2023, a Mancha Verde cantou a agricultura brasileira. A escola entrou na avenida com um enredo sobre a relação do homem com a terra e pediu mais igualdade na divisão de alimentos para acabar com a fome. A última escola a desfilar no primeiro dia foi a Rosas de Ouro, com um enredo sobre os 70 anos do Parque Ibirapuera. A escola aproveitou a luz do dia para dar destaque às alegorias e fantasias e fez uma homenagem à cantora Rita Lee, que tinha um carinho especial pelo parque. A maior campeã do Carnaval Paulistano, a Vai Vai, abriu o segundo dia de desfiles. De volta ao grupo especial, a escola trouxe um enredo sobre o hip-hop de São Paulo, com destaque para a última alegoria, a estátua do Borba Gato, pichada e pegando fogo. Campeã de 2023, a Mocidade Alegre levou um enredo Brasileia Desvairada e mostrou a viagem do escritor Mário de Andrade pelos recantos do Brasil. A Águia de Ouro apresentou um desfile celebrando os 100 anos do rádio no Brasil. A escola do bairro da Pompeia destacou momentos como a Copa do Mundo de 1958 e a Segunda Guerra Mundial. Acadêmicos Dutu Kuruvi encerrou a madrugada de desfiles. A agremiação escolheu contar a história da religião e filosofia nigeriana, Ifá, em seu enredo. A apuração que vai decidir a campeã do Carnaval deste ano vai acontecer amanhã, terça-feira, às quatro da tarde, no Sambódromo do Anhembi. Apeã do Carnaval deste ano se tornou a espetá